A Polícia Federal identificou áreas indígenas desmatadas que seriam alvo de grilagem em Altamira, no Pará. Já são 25 dias da Operação Verde Brasil para combater queimadas e crimes ambientais na Amazônia Legal. A repórter Priscila Terezo tem mais informações. Bom dia, Priscila. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A Polícia Federal identificou 15 mil hectares em área de desmatamento no município de Altamira, no Pará. Esse local pertence à terra indígena Ituna Itatá e estava em processo de grilagem. A ação da PF faz parte da Operação Verde Brasil e os policiais usaram imagens de satélites para identificar as áreas desmatadas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, destacou o trabalho da Polícia Federal no Twitter. Nos 25 dias da operação, já foram montadas 30 bases avançadas por nove estados da Amazônia Legal para combater as queimadas e os crimes ambientais. Desde o dia 24 de agosto, os militares combateram mais de 650 focos de incêndio, apreenderam cerca de 17 mil metros cúbicos de madeira, lavraram 105 termos de infração, que representam 27 milhões e 100 mil reais em multas, apreenderam caminhões, tratores, carretas, motos, motosserras, embarcações usadas no desmatamento ilegal e equipamentos usados em garimpos clandestinos.